Fala pessoal, tudo beleza? Meu nome é Dalton e você está no canal Duke Board Games. E no vídeo de hoje, pessoal, nós vamos falar desse pequeno grande jogo que Big Five da Vem Pra Mesa Jogos em um vídeo de regras e review. Você não pode esperar para conhecer esse jogo, pessoal. Esse jogo que me surpreendeu demais. Então, sem mais delongas, vamos para as regras. Então vamos lá, pessoal, como jogar Big Five, um jogo de Render Nizia da Vem Pra Mesa Jogos. E galera, esse é um joguinho muito gostoso de jogar. E antes de explicar as regras, eu preciso explicar os componentes do jogo. Aqui no jogo nós temos várias cartas de animaizinhos, tá, pessoal? E o que você precisa saber é o seguinte. Nós temos cinco tipos diferentes de animais, ok? Temos o gorila, a zebra, o elefante, o leão e a girafa. E cada um desses animais pode estar em cinco cores diferentes, ok? Sabendo isso, vamos para as regras. Primeira coisa, pessoal, nós vamos pegar uma carta do baralho aleatoriamente e vamos colocar ela no centro da mesa, tá? Essa carta vai ser a nossa área de jogo, tá bom? Depois disso, nós vamos embaralhar todas as cartas e vamos distribuir essas cartas igualmente para cada jogador. Então, nós vamos dividir as cartas para cada jogador. Eu vou pular isso aqui para a gente não perder muito tempo. Depois de distribuídas as cartas, pessoal, cada jogador vai deixar a sua pilha, ou seja, as cartas que você recebeu viradas para baixo, tá? Essa é a sua pilha individual de cartas. Depois disso, cada jogador compra cinco cartas e adiciona na sua mão, tá? Então os jogadores vão comprar cinco cartas e vão adicionar na sua mão. O seu objetivo aqui, pessoal, é se livrar das suas cartas primeiro que os outros jogadores. Mas isso não será uma tarefa fácil, porque você precisa baixar cartas de animais da sua mão seguindo algumas regras que eu vou explicar agora. O primeiro jogador é o jogador mais novo que tiver na mesa, tá? E caso você seja jogador ativo, você tem duas opções. Primeiro, jogar cartas ou trocar cartas. Vamos explicar como jogar cartas, tá? Para jogar cartas, você vai ter que seguir alguma regrinha. Primeira regra, as cartas que forem jogadas, elas devem formar grupos conectados, tá? Na horizontal, tá? Na horizontal ou na vertical, por um animal igual, tá? Ou por cor, tá? Então, por exemplo, esse gorila aqui, ele é um gorila laranja. Então eu poderia colocar aqui. Não é o mesmo animal, porém é a mesma cor. Então eu formei um grupo por cor, tá? Esse outro animal aqui é um leão. Ele não é a mesma coisa desse leão aqui, Ele não é a mesma cor que esse leão, né? Mas ele é o mesmo animal. Então eu posso formar grupos conectados de um mesmo animal ou de uma mesma cor com animais diferentes, tá? Então eu poderia colocar tanto na horizontal aqui, quanto na vertical, ok? Então beleza, é assim que eu vou jogando cartas. Outra coisa, pessoal. Se por acaso acontecer essa situação aqui, você quer baixar uma carta, tá? Para baixar uma carta nesse local aqui, ela tem que corresponder pelo menos à cor do animal de cima e ao outro animal aqui. Ou seja, tem que ter a regra da adjacência. Então esse gorila aqui seria uma jogada válida. Por quê? Porque esse gorila está adjacente a um animal igual e aqui em cima está conectando por cor. Então eu formei um grupo de animal aqui e um grupo de mesma cor aqui em cima. Eu não poderia fazer essa mesma jogada aqui do outro lado. Por quê? Apesar de eu ter animais iguais, sendo uma jogada válida, aqui em cima eu tenho uma carta adjacente de uma cor e animal diferente. Então tem que prestar atenção nessa regrinha também. A terceira regra, pessoal, é que tanto os grupos na vertical formado, quanto os na horizontal, eles podem ter no máximo cinco cartas compostas por um animal ou uma cor, ok? Então sempre os grupos podem ter no máximo cinco cartas, tá? A quarta regra, pessoal, é o seguinte, tá? Na sua vez, quando você for jogar, pelo menos uma carta do grupo que você vai formar tem que estar na área de jogo, tá? Como assim, Dalton, tem que estar na área de jogo? Por exemplo, eu poderia colocar essa carta aqui, ó. Essa zebrinha eu poderia colocar aqui em cima. Por quê? Porque esse elefante já estava aqui quando chegou a minha vez, entendeu? Então eu poderia colocar aqui. Nesse caso aqui, eu poderia formar um grupo aqui com esse leão, ok? Formei um grupo aqui porque essa carta já estava aqui. Mas vamos supor que eu coloquei essa carta aqui agora e eu quero colocar essa outra carta aqui pra conectar por cor e essa outra carta aqui pra conectar por cor. Eu não posso. Por quê? Porque essa carta eu acabei de jogar. Então eu comecei um grupo com ela, tá? Mas ela não estava na área de jogo quando eu comecei meu turno. Então eu não poderia formar esse novo grupo aqui porque essa carta eu tinha acabado de colocar. E basicamente é isso, pessoal. Na sua vez você vai jogando cartas, tá? Respeitando todas essas regras aí que eu falei pra vocês. Você vai baixando. Quanto mais cartas você conseguir jogar respeitando as regras, melhor ainda. Mas tem um detalhe bem interessante. A gente tem um bônus quando a gente forma grandes grupos. Por exemplo, eu joguei essa carta aqui de leão aqui pra fazer, conectando esse grupo por animais. Ou seja, grupo de leão aqui. Como eu joguei a quarta carta desse grupo, eu tenho direito ou de descartar uma carta da minha mão ou descartar da pilha, tá? Da minha pilha. Então vamos supor que eu descarte esse gorila aqui, tá? Então por que que é bom eu colocar essas cartas, ganhar esse bônus? Porque eu vou descartando cartas a mais ainda, tá? E se eu colocar a quinta carta de um grupo, ao invés de uma, eu descarto duas cartas. Então eu poderia descartar duas cartas da minha pilha, tá? Então isso é legal porque numa jogada, além de você jogar cartas, você pode descartar até três cartas, colocando a quarta e a quinta, né? Um mais dois. Toda vez que você jogar cartas, você repõe a sua mão até ter cinco cartas novamente, tá, pessoal? Isso é importante falar também. Ao invés de jogar cartas, os jogadores também podem trocar cartas. Ou seja, você não vai fazer ação de jogar cartas, você acha que sua mão não está muito boa, então o que que você vai fazer? Você vai trocar cartas. Você fala assim, ah, quero trocar essas três cartas aqui, tá? Então você vai trocar essas três cartas aqui. Você vai embaralhar elas, tá? E vai colocar no seu fundo do baralho. Como eu descartei, coloquei três cartas no fundo do meu baralho, eu vou comprar três cartas da minha pilha, tá? Então eu fiz uma troca, beleza? E eu pego essas cartas para a minha mão. Quando um jogador colocar sua última carta em jogo, o jogo acaba. E aquele jogador que descartou todas as suas cartas primeiras, bens em Big Five. E é isso aí, pessoal. Essas foram as regras de Big Five. Galera, que joguinho gostoso de jogar. Vocês não têm noção. Eu coloquei na mesa aqui com a minha sogra, coloquei para jogar também com a minha esposa, com a minha avó, com os meus amigos. Cara, todo mundo gostou, assim, tipo, gente mais velha, gente mais nova, todo mundo gostou do jogo. Porque ele tem regras simples. Basicamente, ele tem que baixar cartas respeitando as regras de posicionamento ali da cor, do animalzinho. E você vai. E a questão do bônus, de você poder descartar cartas, você vai procurando ali os Big Five, os grandes grupos, para você estar completando. Mas tu também não pode dar bobeira. Se você deixar ali grupos para o seu adversário pontuar, ele vai tirar a vantagem disso. Então, assim, cara, é um jogo muito legal. Muito legal mesmo. Gostei bastante. Me surpreendeu. Uma caixinha pequena, né? Faz ele ser muito portátil. Dá para levar para qualquer lugar. um bom custo-benefício. E, assim, porra, sem palavras para falar. Esse joguinho aqui está aí entrando para as revelações do ano. Um grande jogo para qualquer jogador, para qualquer idade. Eu tenho certeza que vocês vão se divertir demais.